A gente vai conversar com a Célia Siqueira sobre relações familiares a partir dos bilhetes que você de casa nos enviou e eu já vou direto para a primeira imagem, Célia, para a gente não tomar tempo do que realmente interessa. Paulo Eduardo mandou este bilhete, minha relação familiar é muito triste, sem união e confusa. No caso aqui do Paulo Eduardo, ele está falando da relação familiar homem e mulher, não da relação familiar filho, mãe e pai. A relação familiar dele hoje é com a esposa, então com o relacionamento dele. Então quem está hoje na vida dele está trazendo essa coisa de... vou falar um pouco de energia. É minha, está vendo? Familiar, união, o A e o O são iguais, um óculos. Está vendo? Estou. Está, muito bem. Triste, está lá embaixo, está na linha de baixo. Você vê que ele está realmente triste. Bem, meu amigo, posso dizer para você que as mudanças são lentas. Você começou um processo que você começou, você está começando, você ainda não fez. Falar é fácil, concretizar é outra história. Todo mundo tem palavra bonita para falar no problema do outro. Sem dúvida. Mas concretização. Então, para o nosso amigo lá de casa, concretiza. Você precisa mudar. E é você, não o outro. Próxima imagem que nós recebemos é da Vitória. Como é sua relação familiar? Minha relação familiar é muito boa. Tenho o apoio de todos. Quando preciso, conto com eles. A letrinha dela é muito tipo escolar. Lembra da letrinha escolar, né? A bolinha no i. Então, assim, ela está se sentindo bem dentro da relação familiar. Tem uma boa relação com a mãe. Isso é uma coisa muito... Isso é vital. Tá? Sua mãe e você. Como é que vocês falam essa língua de mulher para mulher? Exato. Essa língua aqui que é feminina. Então, ela tem uma boa relação com a mãe. Mesmo o pai sendo um pouco ausente, ela não sente a ausência dele. Como eu sei que ele é ausente, já sei que você vai me perguntar isso. É o D. Tá vendo o D? Quase fecha como se fosse um A. É muito boa. Tenho o D todos. D todos. Tá. O apoio também, o formato está todo arredondado. Bem arredondado. Então, assim, o pai faz uma faltinha aí. Ele é um pouco ausente. Mas a mãe é uma guerreira, é uma lutadora, é uma mulher incrível. Parabéns. Você é uma família linda. Acho que não tem que melhorar nada. Você só precisa encontrar você. O que você quer para você? O que você quer para a tua vida? Então, faça escolhas melhores que a vida vai te brindar, né? Com o presente dessas suas escolhas. A gente é tudo o que a gente escolhe. Sem dúvida, Célia. Tudo o que a gente escolhe. Mais uma imagem. E quem mandou foi a Vilma Morales. A relação com a minha família é legal. Eu sou muito preocupada com o bem-estar de todos. Beijos, Regina. Sou sua fã. Muito obrigada. Maria Vilma, né? Maria Vilma. E olha o Vilma dela, né? Ela volta com aquele tracinho. Tem um tracinho que parece um bebezinho, olha. Um feto. É. É. Vilma, você é super, super mãe. Ai, que gostoso. É mãe do seu marido. É mãe dos seus filhos. É mãe dos seus amigos. É super protetora. Você é muito preocupada. Concordo. É muito tensa. Tensa. Ansiosa. Realiza, às vezes, as coisas um pouco negativas. Vamos lá, Vilma. Volta para o positivo. Você é uma boa mãe, é uma excelente mulher, é uma excelente mãe, mas tem que procurar a essência do eu sou. Dentro de um relacionamento, na família, nós temos indivíduos. Você tem que ser um indivíduo e respeitar a individualidade de todos. A Vilma, de vez em quando, ultrapassa isso e não briga comigo, Vilma. Você sabe que você ultrapassa os limites. É a verdade da Vilma. Tá. Mais uma imagem. Quem mandou foi a Eliane. A minha relação familiar sempre foi meio distante por problemas na minha infância. Eliane. Eliane, que letra forte que você tem. Separadinha, Regina. Você está vendo? A minha, cada letra tem um espaço. O problema na sua infância é grave. Precisa tratar, tá? Porque o teu medo de viver o agora, o teu medo de viver o teu momento, está forte na tua letra. Mas você é inteligente, Eliane. Você é uma pessoa forte. Quando eu vejo, você pega na caneta, você deixa essa impressão, essa marca. Você tem que superar. Eu acho que agora é o momento de perdão. Eliane, perdoa. Assume que nesta vida você não vai resolver. Espero que em próximas. E que você acredite que você é mais do que isso que você passou. Isso foi pra você crescer e ser quem você é. O que você passou, muitos de nós passamos também. Mas você tem a sua própria experiência. Então, se respeite, minha amiga. Não ultrapasse os seus limites. Não se violente. Sem expor, Eliane, é só uma curiosidade minha. Eliane, pelo que você tá vendo aqui, você já sabe o que ela passou? Já. Tá. Já sei o que ela passou. Tá bom. Próxima imagem. Glaucia. Como é a minha relação com os meus familiares? Distante, sóbria. Sinto que só estão perto de mim quando precisam. Moramos todos próximos. No entanto, ninguém faz questão de visitar. Glaucia. É, Glaucia. A gente olha pra tua letra e a gente percebe que assim, ó. O relação. O A e o O são iguais. O tio, a gente não vê, ele é imperceptível, né? Meus. Emendou tudo junto. Te magoa muito, Glaucia. Te magoa muito viver essa relação distante. Não é isso que você quer. Mas eu percebo também, Glaucia, que você não vai atrás pra tentar reconquistar. Às vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra dar um passo pra frente. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais humilde com os nossos sentimentos. Eles não vêm te visitar? Não. Não vêm. Eles estão egoístas em seus momentos presentes? Eles estão. Mas e você? Então, tenta ir atrás, Glaucia. Tenta conquistar. Tenta fazer diferente. Em vez de você apontar o dedinho e questionar. Tenta fazer diferente. Ó, você é linda. Você é batalhadora. Você é uma mulher incrível. Mas essa mágoa, esse ressentimento, não tá fazendo bem pra você. Glaucia. A Glaucia, quando escreve o nome dela, já mostra o feto ali, ó. Tô encolhida. Não tô prosperando, não tô crescendo, não tô vencendo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você... Eu, pelo menos, desejo isso a você de coração, minha irmã. Que você cresça, que você seja feliz em tudo que você tem na sua vida, que são suas relações estáveis. Perfeito. Mais uma imagem. E quem mandou foi a Karen. Como andam as minhas relações familiares? Não posso descrever um período melhor. Somos muito unidos e sempre estamos juntos para tudo. Trabalho e diversão. Karen Dias. Karen, você é uma pessoa de muita sorte. Como andam minhas? Os M's da Karen, todos oscilam, tá vendo? Sim. Então, a Karen, ela é uma pessoa divertida, engraçada já por natureza, né? Então, ela vê diversão em tudo. Karen, você tá sempre sorrindo e a sua letra, pra mim, é o seu sorriso. Eu acho que a parte mais bonita de você é esse sorriso que você tem. Realmente, vocês estão num momento bom. Eu acho que é um bom momento também pra reconquistar mais avô, avó, tios distantes. Que a família tá muito fechadinha num casulo, numa bolha. E aí, de repente, abrir um pouquinho mais e ir atrás das pessoas que estão mais distantes. E família é tanta gente. Quem que é família hoje, Regina? É tudo. É tudo. É tanta gente. A gente que a gente ama em tanto lugar. E quem tem amor pra dar, Karen, você tem muito. Então, expande mais esse amor aí que você vai ser muito feliz. A gente vai atender pessoas aqui, é isso? A Simara, a gente vai atender pessoas aqui. O Rogerinho. Tem três pessoas que querem se consultar. Rogerinho, Fefito e... Bom, eles não estão aqui no momento. Então, a gente lê mais um. Ah, eles estão escrevendo. Então, mas a gente pode ler outra enquanto isso? Então, vamos esperar. Vamos esperar. Ah, não. Podemos ver a Kelly. Então, vamos lá. Minhas relações familiares encontram-se conflituosas devido a desentendimentos contínuos e falecimento da minha mãe, Kelly Silva de Santos. Nossa, Kelly, sinto muito. Eu acho que perder a mãe é indescritível. Não dá pra descrever esse sentimento de perda. É sempre um vazio que vai existir dentro de você. Mas eu tenho certeza. E se você esteve com ela em todos os momentos que ela viveu aqui e vocês buscaram se unir, esse corpo emocional está presente. Eu chamo de corpo emocional, Regina, porque a Kelly, nessa letra, ela passa pra gente, ela não fecha o A. Tá vendo? Sim. Tá. Então, ó, relações... Encontra as minhas... Minhas familiares. E o R dela é uma montanhinha. Então, Kelly, você ainda tá de luto, você ainda tá muito triste. Eu não acredito que isso vai passar, tá? Porque a gente não vai esquecer a mãe da gente nunca. Mas eu tenho certeza que a sua mãe gostaria que você fosse feliz, que você tocasse. Então, eu vou tocar de novo. Hoje tá muito perdão, tá vendo? É verdade. É. Uma coisa de perdão. Poxa, Kelly, se perdoa. Se você não fez o suficiente, você fez o que você pôde. Então, se perdoa. Você é uma mulher inteligente, mas é uma meio menininha, sabe? A Kelly tem eternamente 17 anos. Então, precisa botar a cabeça num lugar, se centrar e principalmente entender que quando uma mãe vai, um pai vai, as colunas principais da casa cedem. É natural que as pessoas se distanciem. Então, vai em busca delas, não fica esperando elas virem atrás de você. Isso é uma reclamação constante na família. O outro espera que você vá... Tome a atitude. Tome a atitude. Então, ele fica reclamando e fica amagoado. Mas ele tem que ir, ele tomar a atitude. Tá? Eu te dou meu próprio exemplo, Regina. Recentemente, eu fiz isso com os meus pais, que devem estar até me assistindo. Eu fui até eles, porque eu amo eles do jeito que eles são. Então, essa conquista é pessoal. Sem dúvida. Quando eu vejo numa letra isso, eu me emociono, porque eu imagino que você sente. Então, eu corri atrás antes de perder o que eu poderia perder. Perfeito. Pra lá no futuro, não ficar me remoendo. Não ter dentro do meu coração essa aflição de que, olha, eu tentei e não... Eu não tive o amor. Eu podia ter feito. Eu podia ter feito. Não, eu tenho amor e tenho muito. Porque eu sei que os meus pais me amam de todas as formas. E eu também a eles. Esse é o perdão. O alto perdão. Esse ano é o ano de perdão. Ah, é? É. 2018. 2019 é um ano de reconquista. Tá. A gente tem mais uma e depois a gente vai com o Fefito. Mônica. O meu relacionamento familiar não está do jeito que eu gostaria, porque logo após o meu casamento, meu filho foi morar com os avós. Então, Mônica. É Mônica? Mônica. Mônica. Mônica, você tem que entender que foi muito rápido. Na sua letra você já conta pra mim. Familiar, o A e o R estão acima da linha. Contando que você também entende que foi muito rápido. Eu acho que precisa entrar tempo ao tempo. Com o tempo o seu filho entende que você precisa ser feliz, que você tem o direito de viver uma outra relação. Mas você tem que ter paciência com o seu filho também, porque filho, você escreve sem cortar o O, ou seja, você ficou brava, você ficou irritada, você te violentou isso também emocionalmente. Mas se ele foi morar com os avós, eles estão buscando você ali, a família ali. Então, para, repensa. Você botou ponto final aqui no texto, dizendo, não, ponto final. Eu não quero mais falar com ele. Eu vou deixar que a coisa fique assim. Não, Mônica, vai atrás. É teu filho. Ame o seu filho acima de tudo e qualquer coisa. Filhos são pra sempre. Pessoas vão e vêm na sua vida. Pense nisso. Então, eu preciso do papelzinho do Fefito, do Rogério e da... Ah, já tá tudo aqui. Obrigada, Fefito. Aí dá o meu. Aqui. Vamos lá, Fefito. Vou pegar o do outro também, já precisa de já ter. Se vocês quiserem ficar aqui, pode ficar. Pode ficar. Oinho, né? Você disse. Não, Fefito, eu não vou te expor. Mas vou... Aqui, olha. Pode ler o que você falou. Pode ler, óbvio. Pode. Não, vou deixar a Regina ler o que você falou, que eu já analisei. Eu tô sem óculos. Pode ler. Então, deixa que eu leio. Minha vida amorosa será bem recebida com a minha vida familiar. Minha vida amorosa será bem sucedida com a minha vida familiar? Bem sucedida. Isso. Tá. Quero ser feliz, Célia. Fefito, você vem galgando um caminho há muito tempo de se estabilizar com a família. Sim. E agora você fez uma escolha emocional no sentido de conquistar alguém e ser conquistado por esse alguém. Permita que essa pessoa conquiste sua família. Permita que a sua família conheça essa pessoa como o que você viu, o que te levou a se apaixonar. Quando você faz assim, quero ser feliz, Célia, até no meu nome, você escreveu o Azinho pra cima. E quando você assina Fefito, você faz um 4 no F. Você é mandão, você gosta das coisas do seu jeito. Sua Ariana. É, não dá pra negar. Sua Ariana. Não dá pra negar. E o finalzinho do teu nome, o T.O., você corta, formando que você gosta de família, você se vê em família, você odeia a solidão. Odeia a solidão. Você odeia a solidão. Você precisa estar cercado por várias pessoas e mesmo assim se sente sozinho. Deixa eu mostrar aqui. Gente, ainda levei uma chamada, só mandando. Ainda levou, mas vale a pena. Gente, ele tem tudo pra ser feliz nesse momento. Tá no momento. Tá no momento. É o momento. Ó, dedos cruzados aqui. Arrasou, Célia. Eu vou acertar. Imagina, agradeço você. Minha vida familiar é bem legal. De um lado, mais ou menos do outro. Mais ou menos do outro? Mais ou menos. É, Rogério. Você viu que tem a fila aqui já. Tem uma fila. É, tem uma fila. É a consulta. Então, ele escreve de uma maneira, a gente chama tipográfica. A forma que você escreve, tá? Você imita a letra do computador. Uma hora ela é cursiva, outra hora é tipográfica. Então, tá vendo? É. Ó, uma hora ela é cursiva, ela é tipográfica. Nunca tá tudo tão bem pra você, Rogério. O primeiro é que você cobra muito. O segundo é que você tem uma velocidade de pensamento absurda. Como é que te acompanha? Viu? Olha a sinacura dele. Essa mulher sabe de tudo. Tô falando. Tá, ele volta, ele vai pra trás, ele vai pra frente. O que já acabou, ele quer começar de novo. Então, a intensidade de tudo que você faz. Por que que na sua vida familiar as coisas são mais ou menos? Porque você também não se entrega. Então, se a outra pessoa estivesse me escutando, estaria dizendo, é verdade, ele não se entrega. Não dá pra adivinhar tuas emoções. E você também não fala. Verdade. Então, como é que fica a outra pessoa? Eu tô aqui como teu par. Tem que sentir o que você tá me dizendo. Mas não dá pra adivinhar. A bruxinha sou eu, né? Não a outra pessoa. Então, essa pessoa não vai adivinhar. Mas você tá num momento da sua vida de transição. Então, você tá cruzando uma ponte bem turbulenta. Se você passar essa ponte turbulenta, acredito que tudo vai melhorar nas suas relações familiares. Por quê? Porque financeiramente você estará melhor. E essa é uma cobrança sua que tá por trás da sua letra. Vixi! Não, não dá nem pra falar nada. Pensa. E aí, Rogério? E umas horas na vida que a gente não fala nada, a gente pensa. Quem contou pra ela? Quem contou a letra? A letra. A letra. A letra. Vamos lá? Próxima, o que que é? Elizabeth. Eu vou levantar o microfone. Que assinatura, Elizabeth? Ele foi com... Ah, você tá... Eu tô com o microfone. Elizabeth, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a mais velha na sua família? Não, eu sou a terceira. Você é a caçulinha? Não, a três. Número três. Você tá no... Você tá entre... É, são quatro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é uma eterna menininha, uma eterna criança, porque a sua assinatura desce, volta. Desce, volta. Tá? E a sua relação com a família, você é amiga, mulher, esposa, amante. Você é tanta coisa. Você é tudo pra eles, tá? E eles são tudo pra você. Não tem nada que você, nessa vida, não faça pelos seus. Porque o que você tem, na minha visão, é uma entrega muito grande. Você dá muito, tá? E depois você fica brava. Porque não recebe. Exatamente, não recebe. Tá? Então, assim, sua mãe, suas irmãs, vocês todos, são muitas mulheres nessa casa. Eu costumo brincar, né? Que são muitas calcinhas pra fazer gerenciamento, né? Então, assim, é muito hormônio. Vocês são muito parecidas. E ao mesmo tempo, não. Então, essas adversidades entre vocês precisam ser superadas. Principalmente com uma das suas irmãs. Nossa! Aí ela foi lá, né? Nossa! Fui, né? É. Te pedir permissão, tá? É, lógico. Vocês precisam superar isso. Vocês são parecidas. Vocês têm a mesma energia do bem. E os outros é que influenciam vocês a entrarem em atrito. É verdade. Então, assim, volto a repetir aquela minha frase. Muitos homens, muitas mulheres vão passar na vida de todo mundo. Mas família é pra sempre. Pra sempre. Filho, pai, mãe, irmãos. Não dá pra afogar na privada. Tem que trazer de volta e recuperar. É verdade. Tá? Então, assim, você faz coisas maravilhosas com as suas mãos. Pega um pouquinho dessa massinha do bem e faz coisas maravilhosas no coração da sua irmã. Ela tá precisando de você. Eita! Te encontro na cozinha, né, Betinha? Depois, né? Foi bom, Beti. Obrigada, obrigada. Celinha, a Betinha vai fazer uma torta de maracujá. Ai, que delícia! Você quer ir pra mesa com a gente? Olha, seria um prazer. Ah, então, isso é um sim. Isso é um sim. Então, pronto. Eu vou dar os seus contatos, mas a gente continua a nossa encontro de hoje. O encontro de hoje tá gostoso. Não é? Tá gostoso. Na mesa. A Celia Siqueira é terapeuta e consultora em grafologia. Você encontra a Celinha no Facebook como Instituto Celia Siqueira. Instagram, arroba Instituto Celia Siqueira, underline oficial, arroba Instituto Celia Siqueira, underline oficial no Insta e o telefone da Celia é 11, 2538-7922, 2538-7922. Você tem algum curso, algum workshop, alguma campanha que você queira falar agora? Eu e as minhas campanhas. Por favor. Você já acostumou com esse meu jeito, né? Mas é porque a gente precisa fazer o bem. Precisa. A gente tem que fazer o bem todo dia. A gente, nesse momento, a gente tá terminando de distribuir aqueles cobertores. Então, sempre agradecida aí a todos que me ajudaram. E a gente tá com o curso de grafologia, tá? E a gente tá fazendo inscrições pro curso. Então, se você quer aprender isso que eu sei, não é um dom só meu. Você também pode ter esse conhecimento. E quanto mais pessoas souberem de como interpretar a letra, mais pessoas poderão fazer o bem e ajudar nas relações familiares, nas relações da vida. Então, tô convidando você. Se você quiser assistir um workshop meu, assistir uma palestra que a gente vai dar, tá aí. É só ligar pras meninas, conversar com elas. E, enfim, vem nos conhecer, vem participar e vem entender que você também pode aprender. E você também pode mudar a sua assinatura e melhorar. Perfeito. Nos encontramos na mesa, então, com essa notícia da Betinha. Onde eu vou? Eu vou pra Betinha já. E aí 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 E aí